oi oi pessoal tudo bem com vocês olha aqui mais uma vez trazendo novidades pra vocês coisas maravilhosas pra vocês poderem vender aproveitar fazer pra você pra sua família presentear só coisas fáceis coisas bonitas peças normalmente pra você está iniciando na costura se você não conheceu ateliê fios e pet seja bem vindo tem uma série de vídeos aí mais de 450 vídeos já no canal tem muita coisa já dividido em playlist pra você poder já ir buscando aquilo dentro do que você quer fazer tem playlist de bolsa necessaire lembrancinhas carteiras só você dá uma navegada aí na nossa página pra você se atualizar tá bem vamos hoje então por uma peça super vendável no verão aliás vende o ano todo gente e uma forma bem fácil de fazer já tem algumas no canal mas dessa forma ainda não ensinei pra vocês tá bem vamos começar então passando as medidas e material que nós vamos precisar hoje eu vou usar olha esse tecido aqui que eu recebi é um tecido digital olha a pigmentação dele os detalhes são riquíssimos do tecido digital e é claro não poderia ser de outro lugar que não fosse da minha parceira pet work curitiba tá bem você encontra esse tecido lá o tecido de forro que eu vou usar esse pozinho aqui bege e vários 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 outros tecidos lá também tá todos os contatos da minha parceira pet work curitiba estão aqui embaixo logo depois da descrição do vídeo tem o título depois vem o mais vinho escrito só clicar nesse mais que vai abrir o box da descrição e ali tem todos os contatos da pet work curitiba tá e não esqueça que você tem o meu cupom de desconto quando você for comprar no site lá no finalzinho tem adicionar cupom de desconto aí você escreve lá cris 10 está tudo maiúsculo tudo junto cris 10 que você ganha 10 por cento de desconto olha que maravilha então vamos lá a medidas e materiais nós vamos precisar pessoal olha pra fazer o corpo principal da peça três medidas tá uma de vinte e vinte e três por dez que essa menorzinha aqui ó vinte e três de largura por dez de altura tá estruturei tudo no nylon dublado a outra de vinte e três de largura por 14 de altura também estruturado no nylon dublado e a mais alta vinte e três por dezesseis também estruturada no nylon dublado tá as mesmas medidas nós vamos usar para o fogo uma vez de cada também vinte e três por dez vinte e três por 14 e vinte e três por dezesseis uma vez de cada nesse menorzinho olha eu já aproveitei e é claro já registrei a minha marca não pode faltar gente a nossa etiqueta é tão importante quanto tecido a máquina de costura e quem faz as minhas são a etiquetas que cabude hoje vou usar a mente sintético eu rebitei ela aqui na pontinha olha pra dar um charme a mais uma valorizada mais mas ela tem várias outras cores e vários outros modelos é só entrar em contato com a etiqueta que cabude que o contato também está na descrição do vídeo tá e só mencionar que inscrito aqui do canal seguidor do instagram que você ganha cinco por cento de desconto fazendo as etiquetas lá com ela beleza coloquei nessa parte aqui menor tá vai ser a parte que vai ficar na frente além disso cortei também olha aqui só tecido não tem estrutura tá duas vezes seis por 12 dois zíperes está medindo 25 centímetros cada um aqui é aquele zíper de metro tal zíper número 5 e vou usar também dois cursores um deles eu vou usar aquele puxador olha também personalizado pela minha parceira etiqueta aqui cabude olha ela também faz esse tipo aqui de puxador de curso que é o charme total vou usar também olha esse regulador aqui se esse fecho aliás de engate rápido e também encontrado em várias lojas de armarinho gente aqui é super fácil de achar então quem faz mochila que faz bolsa acha isso aqui bem rápido é um material de plástico mas ele é bem resistente aí eu coloquei aqui ó ainda não costurei só se lei para não ficar desfiando eu vou usar aqui alça chique mas pode ser alça de poliéster pode ser alça de algodão de três centímetros tá por 12 pra botar nessa parte aqui que engata e a outra parte que é a parte que tem esses dentinhos aqui um metro tá bom aí a gente passa aqui ó entra por aqui desce de novo e vai sair aqui embaixo aí aqui eu fiz uma dobrinha pra eu depois passar uma costura aqui ó pra ficar com acabamento aqui vou deixar aqui quando for pra máquina só passa a costura aqui desse outro lado a gente vai ter um outro acabamento que eu vou mostrar pra vocês tá que mais só isso de material só tá nós vamos começar com essa parte aqui menor a gente vai pegar a parte menor vamos pegar o forro menor cadê ele o forrinho menor e um zíper tá vou usar esse zíper aqui o que a gente vai fazer nós vamos passar o zíper aqui ó frente com frente tá como se fosse uma necessaire normal e depois vamos colocar o forrinho assim também ó frente com frente vamos passar a costura que o mais próximo dos dentinhos do zíper possível vamos desvirar e rebater então pessoal ficou desse jeitinho tá agora a gente vai pegar a outra parte mais alta que é 23 por 14 vamos colocar aqui ó bem certinho tá principalmente aqui olha a linha aqui na lateral e aqui em cima desse jeito vamos passar aqui ó e vamos passar aqui ó uma costura reta tá bem próximo aos dentinhos agora pessoal feito aqui ó colocando aqui né a parte de 14 centímetros de altura o forro dele a gente vai colocar desse jeito olha virado pra cima o lado direito tá o lado aqui do da altura de 14 centímetros tá com o lado avesso pra cima e nós vamos colocar o forro com o lado direito pra cima tá costurando aqui ó no lado direito do nosso zíper que a gente colocou tá então ó só passar uma outra costura também bem próximo aos dentinhos do zíper tá vocês vão já já entender o porquê que eu tô costurando desse jeitinho tem os seus segredos agora olha a gente vai virar né assim como se fosse uma necessaire normal mas não é não é uma necessaire gente quem tá curioso não é uma necessaire nós vamos virar assim ó só que a gente vai trazer vamos rebater primeiro abre assim vamos rebater aqui ó tecido maravilhoso gente encanto pra quem ama borboleta como eu vai ficar encantado aqui olha a gente vai trazer essa parte aqui ó o final dessa parte aqui mais alta nós vamos encostar aqui ó aqui ó e no finalzinho da outra tá daquela que é menorzinha ó pode até botar um alfinetinho aqui porque ela vai dar um falso debrum aqui em cima quer ver é o charminho que a gente precisa ó o que sobrar a gente vai jogar aqui pra cima olha do nosso zíper vai ficar assim viu que legal e por que que a gente colocou o forro daquele jeito que quando a gente abrir esse bolso vai aparecer ó o forro aqui embaixo de frente quando a gente for abrir quando eu for colocar o zíper eu mostro melhor pra vocês tá ó então tá assim deixa aqui os alfinetes aqui segurando bem vou até botar aqui na lateral também vai ficar tudo bem vai ficar tudo bem presinho por enquanto tá sem costura de segurança agora eu vou pegar o outro zíper e vou olha aproveitar esse debrumzinho aqui e vou sobrepor no meu zíper bem certinho bem bonitinho e vou fazer agora uma costura nessa pontinha aqui ó tá bom como se eu tivesse costurando mesmo o segundo zíper aqui ficou desse jeitinho aqui gente olha olha que acabamento bem legal ó e atrás tá desse jeitinho tá vendo super bem acabado essa parte aqui vai ficar um forro desse lado e agora a gente vai pegar a última parte aquela que é a mais alta a 16 por 23 e a gente vai olha trazer pra cá frente com frente tá e vamos colocar aqui em cima vamos emparelhar bem aqui as laterais tá ó se preocupa com essa lateral aqui o zíper tá em excesso a gente vai cortar tá e aqui também né bem na beiradinha ó vamos passar uma costura reta aqui bem próximo ao zíper costurou olha aqui tá até corrigir aqui tô achando que não tá tão reto isso acontece tá viu que não ficou bem retinho passa de novo não tem problema agora a gente vem ó vai ficar assim tá vendo agora a gente vem aqui pega o último forro que também é o de 16 por 23 coloca aqui ó frente com essa parte aqui ó menor aqui onde tá aparecendo tá vendo com o avesso aqui do zíper ó e vamos passar uma costura em cima dessa que a gente já fez pode até costurar pelo lado da manta ó que você tem a direção da primeira costura que você fez desse jeito ó ó aí você vem aqui passa pra cá ó manta puxa o forrinho e também vai rebater aqui tá pronto pessoal ó rebati aqui e aproveitei já coloquei os meus dois cursores tá bom o que que eu vou fazer agora eu vou essa parte aqui de baixo olha eu vou fazer uma costurinha aqui de segurança só que eu aproveitei peguei essa minha fita dupla face aqui olha ela tem nove centímetros de diâmetro tá e fiz olha um risco aqui arredondando essa parte aqui de baixo e aqui também tá aqui de cima eu também fiz um risco aqui olha e arredondei aqui e arredondei aqui vocês vão já já entender o porquê tá porque aí quando eu for fazer essa costura de segurança já costuro com essa parte aqui arredondada que já arredondando isso aqui tá aí como eu vou na máquina já vou aproveitar e vou fazer isso aqui olha eu vou pegar esses mesmos tecidinho aqui de 6 por 12 vou colocar frente com frente assim ó vou dobrar essa parte do lado do 12 vou marcar um centímetro de cada lado um centímetro para dentro um para cá e um para cá fazer isso nos dois tá que eu tô fazendo em um vai fazer nos dois aí deixa eu pegar minha régua vou pegar a régua e vou marcar desse pontinho até esse biquinho aqui da parte de baixo tá dando pra ver ó aqui e aqui vocês vão ver que vai formar um trapézio tá vendo ó acho que vai dar pra ver ó tá que que eu vou fazer eu vou dobrar também ó um pedacinho assim meio centímetro pra cá que é pra fazer o acabamento ó o outro lado também desse jeito assim ó dobrei meio de um lado e meio do outro tá porque porque eu vou costurar bem em cima desse risco que eu fiz já costurando com esse acabamento aqui pra dentro quando eu costurar aqui ó eu costurar aqui já vai aprender essa pontinha dobrada pra dentro tá eu vou fazer isso nesse e nesse aqui e já vou fazer aquela costura ali embaixo já cortando o excesso prontinho pessoal ó fiz aqui a minha costurinha tá ó já cortei aqui embaixo escantinho bonitinho deixa eu mostrar aqui esse primeiro bolsinho olha que eu fiquei de mostrar pra vocês opa meu cachorro passando aqui embaixo balançando aí desculpa aqui ó forrinho aqui forrinho aqui tá vendo por isso que aquele fogo entra de uma forma diferente tá esse outro bolso aqui também vai ficar da mesma forma tá e aqui olha já fiz aquela costurinha que a gente combinou nós vamos desvirar ele agora ó ele vai ficar tipo um triângulozinho mesmo trapézio empurra os cantinhos olha com a tesoura e ele já vai virar com acabamentozinho pra dentro que é o que a gente precisa pra poder colocar na nossa alça ó ó que bonitinho tá vendo já tá com o acabamento olha virado lá pra dentro tá aí a gente vai pegar aquele fecho né de engate engate rápido que já está com a alça nós vamos colocar ele aqui nesse espacinho aberto ele vai encaixar perfeitamente aqui ó aí você coloca ele cerca de um dedo assim pra dentro não precisa enfiar tudo lá pra dentro que vai ficar muito curto tá depois não vai ficar legal um dedo é o suficiente acho que já dá pra vocês saberem o que que é né pessoal escreve em baixo pra mim o que você acha que é essa coisa aqui nessa parte aqui você pode passar um retrocesso aí umas três vezes que é pra firmar bem tá depois você passa aqui na lateral olha pra fazer acabamento essa parte reta aqui por enquanto não tá você já vai ver onde é que ela vai entrar na outra lateral também ficar assim aqui aqui e aqui aqui não tá queimar aqui essas pontinhas de linha aqui como a gente já colocou o cursor aí a gente vai fazer assim ó um a gente vai colocar aqui vai engatar direitinho ó bem nesse espacinho aqui olha tá vendo a gente vai passar uma costurinha aqui de segurança prendendo aqui em cima do nosso zíper puxa esse forro pra cá bem devagarzinho pra não quebrar sua agulha desse jeito ó desse jeito ó vai ficar assim ele pesado assim desse jeito tá e o outro você vai fazer exatamente a mesma coisa aí você vai colocar do lado oposto ao lado que tá o dentinho tá e também olha vai colocar desse lado aqui ó assim tá só que aí você coloca olha com esse lado aqui olha da costura pra cima porque quando você for usar ele vai esconder esse lado aqui tá então aqui você também vai passar uma costurinha aqui pronto pessoal já cortei aqui ó o excesso do zíper aí eu fui prender aqui olha com o clipe tá pra não atrapalhar agora na hora da costura tá aí aqui tem um segredinho pessoal que gosta aí de pular vídeo vai perder o pulo do gato que é a parte principal pra gente poder fechar a peça que já tá no nas últimas costuras a gente vai pegar essa parte aqui ó a parte maior né aquela que era 16 por 23 a gente vai trazer pra cá ó e vamos alinhar com essa parte aqui de baixo tá ela que vai ser a nossa direção pra onde colocar ela assim assim tá pode até cortar já eu risquei e não cortei eu vou cortar aqui ó no forro também tá já pode fazer aquela marquinha pra cortar eu vou cortar e vou juntar aqui ó vou trazer essa parte aqui pra cá só vou prender não vou costurar que eu é diferente a costura tá não costura nada por enquanto vou trazer vou prender aqui pronto pessoal voltei ó prendi aqui essa parte aqui de baixo tá vendo trouxe até aqui agora a gente vai costurar ó só essa parte reta aqui não vai nem chegar a fazer essa curva aqui tá só onde termina a curva ó a gente vai fazer uma costura pode fazer uma costura pé de máquina tá ó eu gosto primeiro costurar essa parte pra depois trazer o forro acho que fica mais firme mais seguro chegou onde começa a curva para vai ser assim né aí agora aqui a parte do forro ó eu vou puxar tá assim né o forro aqui ó tá do lado avesso vou puxar ele pra cá vou também posicionar ele certinho vou igualar aqui bonitinho aí agora vou fazer uma costura em cima da mesma costura só pra poder prender o forro quem quiser tiver prática pode costurar tudo junto tá mas para as iniciantes iniciantes pode fazer desse jeito que eu acho que fica mais seguro ok ó vai ficar assim tá essa parte da lateral vai ficar assim aberta agora olha o que que a gente vai fazer nós vamos trazer aqui pra fora ó essa parte aqui que tá a parte da alça não essa parte aqui ó desculpa essa parte aqui vai trazer pra fora ó tirando esses clips que vai me atrapalhar nem muito grande ó vai trazer pra cá aí vai ajeitar bem bonitinho ó desvirando desvirando tá tem cuidado pra não tem muita coisa ali dentro né pra não esgarçar o tecido ó trazendo eu gosto mais de empurrar do que de puxar pronto aí você também vai ajeitar vai ajeitando tá vendo lá dentro tá o a alça tá tudo lá dentro aí aqui olha você também vai ajeitar as laterais bonitinho e você vai passar a costura aqui ó essa costura pessoal não esquenta a cabeça porque não vai aparecer vem aqui de cima ó já tá bem certinho tá então você vai passar uma costura pé de máquina não passa menos que isso que é pra não soltar nada do lado de fora e vai obedecendo olha a parte da curva chegou ali onde já foi feita a costura lá fora para tá vê se aqui atrás pegou tudo ó não pegou que eu já vi aqui ó desfaz aqui um pouquinho e continua é assim mesmo tá vendo por isso que é bom botar alfinete né eu não quis botar alfinete pra ser mais rápida acabei me dando mal mas vocês entenderam né desvira acerta tudo e vai costurar olha só a lateral agora até aonde tava ali ó tinha que puxar mais pra cá e não puxei agora eu vou botar o meu alfinete bota assim né que não custa nada costurar só até onde já tem a costura que foi feita do lado de fora do lado é direito né da peça essa costura aqui não precisa nem botar viés porque não vai aparecer vai ficar assim tá corta só aqui as rebarbinhas mesma coisa do lado de cá vai junto aqui certinho e passa a costurinha pé de máquina costurado olha você pode dar uns cortezinhos aqui nessa parte arredondada só pra facilitar na hora de você desvirar ficar bonitinho tá mas só uns piquezinho mesmo nessa parte arredondada tá e a nossa peça tá pronta gente não tem necessidade de acabamento nessa lateral porque não vai aparecer mas quem quiser fazer um viésinho aqui ó fica à vontade tá abre aqui ó esse zíper e desvirar a peça que a peça tá pronta olha que maravilha rapidíssimo de fazer uma graça opa já vi que aqui não costurou legal mas eu vou pegar de novo ali pra prender só vou aqui virar pra mostrar a peça a vocês ó olha que legal gente muito rápido de fazer uma pochete uma pochete quem achou que fosse uma pochete acertou super rápida super prática de fazer linda maravilhosa fui fazendo mostrando devagarzinho né pra que vocês pudessem entender ó aqui ainda não pegou a costura mas eu vou desvirar ela pra poder pegar legal a costura vou entrar um pouquinho mais mas vocês viram que facilidade gente ó encaixa aqui na cintura ó que maravilha que maravilha pronto olha que legal gente muito linda né maravilhosa cabe celular cabe carteira tá uma medida final bem bacana ela ficou medindo olha vinte e dois e altura treze então com certeza cabe celulares grandes aqui cabe uma carteira pra fazer caminhada agora né verãozão todo mundo gosta pra dar aquela saída rápida né ficar com as mãos livres é uma peça que vende muito o ano todo mas principalmente no verão espero muitíssimo que vocês tenham amado essa sugestão se você gostou deixa um like aí pra mim nesse vídeo pra me ajudar compartilha com seus amigos e comenta aqui embaixo da onde que você tá assistindo que eu tô amando saber até onde os nossos vídeos estão chegando tá bem pessoal um beijão no coração de vocês fiquem com deus e até a próxima